Vou te esperar. TV Centro-América, junto com você. Oi, oi, bom dia pra você. 11 e 1, tá estranhando o horário? É a nossa nova programação. A partir de hoje, nos vemos logo depois do encontro, só que a partir das 11 da manhã. Essa é a nossa primeira notícia pra você. Como é que será que o pessoal tá recebendo, hein? Já já falamos disso. Tem ainda no jornal de hoje, mais uma fase da operação Mercenários. Aquela que tá investigando assassinatos praticados em Várzea Grande no ano passado. E mais. Acidente grave em Várzea Grande, na Avenida da Febe. Os dois motoristas acabaram detidos. Um deles ainda é menor de idade. E olha a situação em que os carros ficaram. O álcool e a direção é o grande causador da maioria dos acidentes que a gente vê todos os dias. E ainda, o que a cheia gradual em várias regiões do estado tem causado as famílias ribeirinhas. Muitas estão ilhadas. Fui obrigada a sair de lá, né? Pra mim ficar aqui, perto do socorro. A Defesa Civil de Várzea Grande monitora os córregos que transbordam com a chuva forte. Nesse trecho onde nós estamos, no bairro Mapim, a água chega a passar por cima do asfalto. A rua fica assim, escondida. E quando a água vai embora, olha o que sobra. Pra ver isso aí daqui com a água no meio da barriga, pra cima do embíguo. E vamos falar também da intenção de consumo das famílias matogrossenses. Tem que pensar em desgastar. Isso é, mas elas estão menos inseguras pra gastar no supermercado. O MTTV tá começando em novo horário, hein? Que é sua companhia. Bora com a gente? A partir de hoje, você já viu, né? Nosso encontro vai ser uma hora mais cedo. A partir das 11 da manhã, nossa programação tá toda ao vivo. Normalmente, a gente costumava almoçar na sua companhia, né? Como agora adiantou o nosso horário, é provável que a gente vai acompanhar o seu preparo de almoço. Por isso que o meu parceiro Diego Hurtado saiu do estúdio hoje. Ele foi pra casa de uma família que não perde por nada o MTTV e tá bem folgadão aí. O almoço tá pronto, meu querido? Boa tarde pra você. Não perdo por nada, amor. Ó, eu não sei se tá pronto. Quer dizer, sei porque eu tô sentindo um cheirinho aqui. Mas eu tô bem de boa assistindo o MTTV aqui agora. Tô adorando essa ideia de poder ver o jornal que eu faço todo dia. Dá uma olhada. Abre aí pra mostrar a galera aqui, ó. Oi, Marina! Ai, eu pôr falando oi pra você. Oi, Marina! Oi, Marina! Bom? Aqui, ó. Com Elias Neto, no MTTV 2ª edição. Pra você que perguntou mais uma vez, site da Seduc Fora do Ar, amanhã, 8 da manhã, tá previsto voltarem as matrículas. A gente volta a falar sobre esse assunto, tá bom? Fique tranquilo. Previsão, 8 da manhã, pro Matrícula Web voltar a funcionar. Obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que a gente tá em plena campanha de doação de sangue. Então você que pode ir ao Hemocentro, aproveite, ó. Seu telefone tá na tela. Se você tem alguma dúvida em relação à doação de sangue, tá bom? Obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, 11 da manhã. Amanhã eu tô te esperando junto com o Diego. Tchau, tchau. Aproveite a sua semana. TV Centro-América, junto com você. Meu passado me condena a dois. Hoje em tela quente. Assista agora Globo Esporte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.